Boa noite galera, olha aí ó, churrasquinho da hora ó, bem organizadozinho ó, olha quem tá participando hoje do churrasco, Benedito Bolo e Geraldo Madeira, só tá faltando o Garrincha, Garrincha churrasco aqui é de primeira qualidade, olha aí ó, é sucesso, é show ó, caldo, sopa, refrigerante de litro, bota logo uma pra mim aí Zé, uma cachaçinha, olha aí ó, é show papai, Benedito Bolo já comeu o churrasco dele ó, bota logo uma pra mim aí, é show papai, tamo junto misturado, pra esse jogo maior, melhor DJ de Itapoca, esse é DJ forte, a como é o churrasco? 3 reais, 3 reais gente ó, a tapioca com churrasco, 4 reais, é show papai, olha ó, bem organizadozinho, corra negado que só tem churrasco hoje aqui, é show, e quando o Benedito vem comer em Marro Gerardo, porque o churrasco é bom, e agora o maior radialista de todos os tempos, ó, Fran Jorge, da Rádio 98.7, tamo junto misturado, é show papai, valeu galera!